Quando eu percebi que eu tava perdendo tudo na época, eu não tinha esse discernimento, eu falei, o que eu fiz? Eu comecei a duvidar de Deus, Deus não existe. Como é que eu tô perdendo tudo de um dia pro outro? Aí os amigos começaram a desaparecer, eu basicamente fui expulso de quase todos os lugares que eu frequentava, até a própria igreja que eu frequentava na época. Foi uma coisa muito estranha, eu comecei a ser caluniado, perseguido, processado. Eu vi que ia mais de 40 audiências. Eu nunca na minha vida tinha entrado num tribunal, mais de 40 audiências. E era muita injustiça, muita coisa. Aí eu queimei todo o patrimônio que eu tinha construído até ali e tive que recomeçar do menos zero. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 30 anos, 32 anos. Olha aí, gente, 32 anos. E tem um monte de gente achando que tá velha pra começar alguma coisa, pra fazer alguma coisa. O Tiago Brunet, que as pessoas conhecem, pelo menos que algumas pessoas conhecem, ele começou dos 33 para os 34 anos. Olha só. Antes dos 33, 34 anos eu não tinha ideia do meu propósito, eu vivia sobrevivendo. Eu vou ali, vou fazer o que... Atenção Brasil, atenção pra este momento. Porque é tão importante você falar isso, sabe, Tiago? Porque as pessoas olham o feed do Instagram, os livros vendidos. Não tem ideia do processo. Não tem ideia do processo, não tem ideia do que passou, sabe? E muita gente fala, ah, não, porque eu tô velha. Cara, com 33 anos, como ele começou a entender, sabe? Então você que tá aí, para de achar que você é velho, vai atrás, vai se conhecer, vai buscar do Senhor. E cria vergonha na cara. E aí, ali eu tive, eu fiquei nove meses trancado em casa, depressivo, imagina. Tive que entregar tudo, foi morar de alugar num lugar muito vergonhoso pra gente. Não podia nem receber ninguém em casa. E a gente só chorava. Eu e minha esposa, a gente só chorava, sem saber o que tava acontecendo. Eu lembro que eu tinha um amigo, que é muito meu amigo até hoje, que ia lá em casa, tipo, cinco horas da tarde, levava dois pãezinhos franceses. A gente fazia um café. Meu Deus! Eu tô falando de seis anos, sete anos atrás? Seis anos atrás. Chocante. E eu conversava comigo, ó, isso vai passar. Meu pai ia lá, orava por mim. E nesses nove meses, eu fiquei com muita raiva de Deus e comecei a ler a Bíblia pra falar assim, eu vou desmentir isso aqui. Caramba! Porque se isso fosse verdade, eu não estaria passando toda essa humilhação. E aí eu comecei a ler a Bíblia com raiva, sabe? Frustrado com Deus. Falei, vou provar que isso é mentira. E cada vez que eu lia a Bíblia, eu lia assim muito, não tinha nada pra fazer, né? Ficou nove meses. Eu lia muitos capítulos por dia. E aí eu começava a ser confrontado, mas isso aqui eu nunca fiz. Mas isso aqui eu nunca tinha visto. Mas isso aqui eu nunca pratiquei. Aí eu fui entendendo que a vida que eu levava era uma vida de doutrina e religião. Não era uma vida de prática, de princípios. Por isso que hoje eu prego muito sobre princípios. Porque eu entendi que o que me fez viver as maiores decepções e perdas da minha vida foi quebrar princípios. Porque segui a religião sem prosseguir. Entendi. Então a gente quer botar a culpa em Deus em coisa que na verdade a gente não fez, deixou de fazer. Então eu comecei... Salmos começou a fazer sentido pra mim. Você viu um homem poderoso como Davi orando. Senhor, eu queria ter asas pra voar como a pomba e desaparecer. Senhor, minha alma tá na angústia. Meus inimigos me perseguem sem causa. Você não consegue imaginar um homem tão poderoso como Davi, segundo o coração de Deus, falando isso, até você passar. Quando você passa, você fala, opa, eu tô me identificando com isso aqui. Provérbios começou a fazer sentido. Eu falei, caramba, eu quebrei por um monte de princípios que tá em provérbios e eu não pratiquei. Então, naquele momento, sem perceber, Deus tava me formando um comunicador, um pregador. Porque começou a entrar, debaixo de uma experiência de dor, um propósito muito grande. E eu lembro que eu fiz, eu me ajoelhei e falei, Deus, se você me levantar, ninguém que passar pela minha vida vai sofrer o que eu sofri. Eu vou ensinar essas pessoas a não passarem pelo que eu passei. Por isso que hoje eu falo muito de vida emocional, vida financeira, porque foi o que mais me machucou. E de espiritualidade, porque eu duvidei de Deus. Então, começaram a acontecer vários milagres na minha vida. Eu acredito em milagres por causa disso. Não porque me contaram, mas porque eu vi na minha vida. Então, eu falei, vou começar a escrever um livro, já que eu tô em casa. Eu sempre tive um sonho de escrever um livro. Vou começar a escrever. Muita gente caçou de mim. Eu mostrei pra uma líder na época. Ela falou, mas você é um cara quebrado. Quem vai querer ler esse livro? É, e tal. Caçou muito de mim. E eu continuei escrevendo. E mandei pro doutor Augusto Cury, que eu tinha conhecido ele na época da empresa. Na época da viagem, né? Mandei pra ele. Ele me chamou pra casa dele. Fiquei três dias na cidade dele lá. E ele leu e falou, olha, tá ruim, mas você tem muito talento. Você nasceu pra isso aqui. Eu vou te ajudar. Escreve que eu vou te ajudar. Eu escrevi. Ele fez a indicação de contracapa do livro. Me ajudou a construir a ideia de escritor que eu sou hoje. Lancei... E quando eu tava escrevendo o livro, duro, sem condições nenhuma, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. E falou, olha, tô sabendo que você tá escrevendo um livro de desenvolvimento pessoal. É, mas é com princípio bíblico, né? Eu falei, é. Quem te deu o meu telefone? Ah, foi o fulano. Ele falou o nome de um cara que eu conhecia. Aí ele falou assim, você tem como entregar aqui 600 livros? Eu falei, mas eu tô escrevendo ainda. Você apressa, porque eu vou depositar já na sua conta. Aí foi tipo assim, 20 mil reais. Imagina, eu quebrado, né? Eu falei assim, Deus existe. Deus existe. Agora, uma coisa que é importante lembrar. Nessa semana, uma semana, cinco dias antes, eu tava sem fazer nada em casa, esperando uma resposta de Deus. Eu falei, Janine, minha esposa, quanto é tudo que a gente tem? Aí ela falou assim, tudo que a gente tem é 100 reais. A gente ficou basicamente nove meses comendo miojo. E eu sempre falo isso, que um dia eu vou escrever um livro chamado Um Miojo para Dois. Que é a história dos nove meses, eu e minha Janine, minha esposa, em casa. E ela falou, tem 100 reais, que é para a gente comer alguma coisa e tal. Eu falei, me dá esses 100 reais aqui. Eu peguei, eu lembro que era duas horas da tarde, um calor, eu morava no Rio de Janeiro. Fui andando pela rua e a primeira igreja que eu vi aberta, eu entrei. Tem pouquíssimas igrejas abertas para quem realmente está desesperado, tá? Porque não tem hora para você querer se matar, não tem hora para você estar em depressão e tal. Então, eu entrei numa igreja que estava abertinha, 7, 8 pessoas. E o pastor que estava falando falou assim, eu fui criado na igreja. Mas eu entrei na igreja com raiva, com 100 reais no bolso. O pastor que estava falando assim, olha, eu entrei na hora da oferta. Nossa. Ele falou, talvez tudo que você tenha seja 100 reais. Aí eu falei assim, cara, esse cara não vai conseguir me enganar. Eu sou nascido na igreja, já conheço tudo isso. Se você reza, é tudo que eu tenho. Aí ele falou assim, mas eu tenho certeza que você não quer trazer porque você acha que vai perder. Por que você, de uma vez por todas, não desacredita a Deus? Dá o dinheiro e fala assim, se Deus não fizer nada, a partir de hoje eu não acredito mais. Eu falei, tudo que eu preciso. Eu estava doido para desacreditar. É, você estava doido para provar, né? Eu falei, tá bom, é isso mesmo. Ele estava pregando, mas eu estava, é para mim, né? Peguei os 100 reais e levei. Aí ele pegou minha mão. Falou assim, ó, daqui a uma semana você vai voltar para dar o seu testemunho. Aí eu falei assim, ó, tá bom. Nossa, que revelação do espírito. Cinco dias depois eu recebi essa ligação, comprando 600 livros que eu nem tinha escrito. Acabei de escrever errado, rápido. Ele depositou na minha conta, um dia depois, sem eu ter entregue os livros. E eu falei, era o grande sinal. Caramba. Então hoje eu sou um cara generoso com tudo que Deus me pede, porque eu vi que Deus honra a generosidade. Hoje eu sou um cara que acredito em milagre, em palavras proféticas. Eu acredito em você ajudar o próximo. Eu acredito no poder da educação, porque a educação me levantou. Nessa época eu comecei a estudar. Estudei o coach, estudei tanta coisa que me ajudou. Tudo vem de Deus. Todo conhecimento vem de Deus. Muitas pessoas falam assim, ah, mas isso aí é para você entrar no homem. Você entrar o que no homem se tudo vem de Deus, gente? Não tem jeito. O médico está lá, tudo vem de Deus, não tem jeito. Exatamente. Entendeu? Tudo vem de Deus e tudo volta para ele. Nós temos emprestado, né? A gente está passando por um tempo aqui. Todo conhecimento, seja ele qual for, tudo vem com a bênção e com a permissão de Deus. Tudo sai dele. Então, eu aprendi muito nessa época a ser dependente de Deus e nessa época eu estudei a Bíblia de verdade. Que demais. Então, um amigo me ligou e falou assim, Tiago, você está muito mal ainda, né? Eu falei, cara, estou mal. Ele falou assim, vamos numa conferência. Você precisa escutar a palavra, cara, e tal. Eu estava já nove meses sem igreja nenhuma. Falei, ah, vamos. Mas é onde? Ele falou, é no sul. Eu falei, não, não tem como ir. Ele falou, pega o cartão emprestado com alguém e a gente divide o quarto e tal. Aí eu peguei R$520 ou R$530 emprestado no cartão de um amigo. Parcelei e fui lá para o sul assistir a conferência. Assisti sexta, assisti sábado. De sábado para domingo eu estava dividindo o quarto com um amigo, que é muito meu amigo até hoje, o Salles. E o Salles ronca muito dormindo. É, ronca demais. E eu nunca estava conseguindo dormir. Disso de sábado para domingo. Já tinha assistido sexta e como os maiores pregadores do Brasil pregando. Era uma conferência muito forte. Mais duas, três mil pessoas assistindo. E eu dividi no quarto, ele pagando o hotel para mim e eu dividi a passagem para ir no cartão e tal. Ele não estava conseguindo dormir porque ele estava roncando demais. Eu acordei e comecei a notar coisa que Deus estava me falando. Pela primeira vez eu achei a palavra inteligência na Bíblia. Eu nunca tinha reparado que a palavra inteligência aparece várias vezes na Bíblia. E eu li uma mensagem, um versículo que diz que com sabedoria a gente constrói uma casa, mas com inteligência a gente mantém. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim e eu comecei a notar aquilo. Entrou no meu coração e eu anotei como se fosse um esboço. Eu não era pregador nem nada, né? Tinha alguma experiência porque filho de pastor... É, já é criador naquele meio. É, dava uma palavra para os jovens, né? Não é que eu nunca tinha subido num altar, não é isso. Mas que eu não tinha o costume ou não era uma coisa rotineira para mim. E aí no domingo de manhã, não sei se você sabe, no domingo de manhã que era o encerramento da conferência, o preletor principal voo não pousou. Teve algum problema de neblina, o voo não pousou. E o organizador falou assim, você tem... Aquele livro que você está escrevendo está aí? Eu falei, a gente buscou na gráfica. Ele falou assim, fala o seguinte, dá uma enrolada de 20 minutos lá, porque enquanto o cara pousa para te trazer ele para cá. Aí fala alguma coisa aí. Do seu livro, né? De qualquer coisa, fala qualquer coisa. Eu peguei e falei o que Deus tinha me dado na madrugada. Falei sobre a inteligência. E ele me deu 20 minutos, eu entreguei a palavra em 19 minutos. Esses 19 minutos mudaram a minha vida, porque quando eu desci, eu tinha 72 convites, 72 em um dia, para começar a viajar o Brasil e levar esse tipo de mensagem. E o que você pregou, Jesus amado? Aquelas... O que você falou? Está no YouTube até hoje essa mensagem. Que legal. Está no YouTube até hoje. E eu falei sobre você usar... Basicamente eu falei que a fé resolve o impossível e o possível é a função da sua inteligência. Não adianta você pedir coisas para Deus que você tem que fazer. Muito bom. Entendeu? Deus, ele pensa em você, mas não pensa por você. Uau. Então você tem coisas que você tem que pensar, você tem que fazer, né? Jesus pode te perdoar, mas ele não pode perdoar por você. Você vai ter que passar pela vergonha, pela humilhação ou pela força de vontade de pedir perdão. Sim. E, inclusive, é uma das condicionais mais sérias da Bíblia. Jesus falou, se você não perdoar, eu também não te perdoo. É duro, mas está escrito. É. Então o perdão é uma condicional muito séria na Bíblia. Sim. E aí, aquilo mudou a minha vida, eu comecei a viajar a vários lugares. Que demais. E aí com esse livrinho, debaixo do braço, o Janine e eu, o Janine ficavam no telefone atendendo as chamadas do Brasil todo e falavam, ah, ele pode levar os livros? Pode. Falou, Thiago, aqui é 100 livros. Botava na mala e não sei o quê. E nesse ritmo, em um ano, a gente vendeu 52 mil livros debaixo do braço e com esse dinheiro a gente pagou a nossa dívida, que era muito alta. Imagina. Só que nesse um ano, assim, é que eu vou te chamar, é muito longo, né? Um ano eu sofri pressão, ameaça, gente me caluniando, gente falando, você não pode pregar, não, você deve, não, você é isso. Tudo que você imaginar, tentaram me destruir de todas as formas e eu só continuava caminhando. Eu sempre falo isso. Se alguém te criticar muito, continua caminhando. Se alguém te elogiar muito, continua caminhando. A crítica e o elogio tem o mesmo poder de te paralisar. Então, continua caminhando em cima daquilo que Deus te falou, independente de críticas ou elogios. Eu não caminho pelos elogios que me fazem e não deixo de caminhar pelas críticas que me fazem. Eu simplesmente caminho naquilo que Deus colocou no meu coração. Porque no final dos tempos, Deus vai me julgar pelo que Ele mandou eu fazer e não pelo que as pessoas me pediram pra fazer. Então, eu confio no que Ele falou. E a gente, passo a passo, foi crescendo, ajudando pessoas até chegar até aqui. Nossa, sensacional, gente. Muito bom esse trecho, né? Você não imagina como tá o episódio inteiro. Então, clica aqui pra você assistir e não esquece de se inscrever e deixar seu like. Tchau, tchau.